E agora vou cantar a minha última cantiga da Nominista, no Parque Mier, com o poema de Mário Rainho e música do maestro João Vasconcelos. Eu vou cantar Mulher Vitara. Agora vão todos cantar que vinha de enquanto, está bem? A ver, Saúl, acalma. Vá dia de muitas tascas, amante de Mareneiro, nos ambientes mais rascos. Sempre encontro companheiros. E nasce neite no peito, de quem me oferece paixão. É velha, mas não dá nem jeito. Pois anda de mão em mão, Quando vai noite, saudade se desgarra. Esta guitarra, todos, esta guitarra. É nos braços, do amante que a quiser. Uma mulher, agora, uma mulher. Se é pecado, dá-se de assim, seja a quem for. É por amor, é por quê? É por amor. Linda. É um bicho, de sereia e de cigarra, esta guitarra, esta guitarra. A sua voz nos conquista, com o seu choro, com o seu choro, marmoado. E nas mãos do guitarrista, nos leva, de vado em vado, com o seu corpo de madeira. Desta madeira, que é santa, a guitarra, a guitarra. A guitarra, que é gemendo, suça e canta. Quando vai noite, é de saudade se desgarra o quê? Esta guitarra, esta guitarra. Esta guitarra. Esta guitarra. Isso mesmo, é nos braços, do amante que a quiser. Uma mulher. Uma mulher. Se é pecado, dá-se de assim, seja a quem for. É por amor, é por quê? É por amor. É um bicho, de ceia e de cigarra. Esta guitarra. Esta guitarra. Agora o turno. Esta guitarra. Esta guitarra. Para limparar, para dançar. Uma mulher. Uma mulher. É por amor. É por amor. I love you. É um bicho, de ceia e de cigarra. Esta guitarra. Esta guitarra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.